Bom galera, voltando aqui a gravação, a memória tinha enchida, porque esse vídeo vai ser muito demorado, porque Corinthians Itaquera é um rolê grande. E ainda tem que ficar correndo a 73 por hora. E eu esqueci o que eu ia falar antes. Caramba, a gente tá com menos 6, mano. Outro só foi uma linha D. Essa não sei que... Pronto, agora tem 1500 metros, já não são tantos, tantos metros assim. Ah, meu Deus, libera os 90, olha aí. É bom quando eles passam de estudantes, galera, os vídeos vão ser rapidinho. Só um lá que vai demorar um pouquinho, que são 8000 metros. Talvez hoje, é... Hoje eu libero 1100, com a linha 7 de extensão. O 1400 também. E daí chegamos em... Coríntias Itaquera. Já chegamos no tempo certo, hein? Estação Coríntias Itaquera. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a vó. E aí... E aí...